DJ Ribamar é mega laser Não basta ser fatente, tem que ter qualidade Bancadão mega laser DJ Ribamar DJ Ribamar Mega Laser DJ Ribabá, o número 1 de toda a região Mega Laser Mega Laser You can be my safety zone Somewhere I can go where I feel alone That's all I need all I want You can stay a little longer now I'm so happy, longer, longer Like an endless dream You take me in To a place that I've never been Now I can't begin to I will never get nothing I will never get anything To the old line Siga o DJ Ribabá Nas redes sociais Instagram Facebook Youtube Não basta ser potente Tem que ter Qualidade Banca do Mega Laser DJ Ribabá DJ Teresina Biauí Siga o DJ Double 同 Even though Amy Listen And the wild Uh Tell Oh Feel Plus